Boa tarde meus amigos, tudo bem? Mesmo estando na noite? Aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaborável Quero agradecer pela sua presença desde já E dizer que se você já deu o like, eu agradeço muito Agora, se você quer receber o salve, deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você E com certeza tudo fica tranquilo Cada hora pode ser, você vai assistindo nossos próximos vídeos aí, ó Entendeu? É isso mesmo, bora de vídeo, é nóis Aê, cê feio, pobre, me meteu Não sei nem pra que você veio, cê é batalha de frio, cê perdeu Boa tarde, você é uma idiota Cala a boca aí, ô Jessiquinha do RJ Boa, tô no segundo, eu perdi lógico, cê é a pessoa mais feia desse mundo Aê, não sou Jessiquinha do RJ Boa, ela é uma bosta que nem você Cê sabe que esse é o próximo meu Eu sou você, Jessiquinha, sou assim, dizia daqui do RP Ela falou que eu sou feio, esse improvisado Mas como cê sabe que eu sou feio se cê tava olhando pro lado Aê, aê, aê Feia criatura, sem maldade, sem ironia Tô te cegando, se eu fosse cego, eu agradeceria Só pode te ver, sem maldade, aqui não tem som Cê é certo ou é doidão, abaixa esse farol Aê, amigo com a boca, com o olho Vá pra casa do caralho, cê é pincolho Aê, você só serve de piolho Tô improvisado, mano, isso, cê é pincolho Tá ligado, eu vou mandar, não pode crer Infelizmente, cê não vai desenvolver Ela é zarôia e eu pude perceber Se fosse o sicope, ela matava eu e você Aê, oi, 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 oi! Lá fora eu come essa gagueja, tá me entendendo Você não vai lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro Sabe que eu sempre boto montando Sabe que agora eu vou na palestra de rota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o barranco Se a H pra esquecer do panque, eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional tentando Próximo ano Somando, somando, vez Desenho do Manapal As derrotas se a H já está somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganho Aê, 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 aê Aê, 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 aê Vamos tentar Com vontade de BH Que tu disse Mas não era minha trajetória Volto pra BH E comemoro Pra minha vitória Aê, aê Tu rima e é opaco Tu disse que a da barba É o triteiro do teu saco Aí, na moral eu me destaco, e o teu bigode que tá mais falado que o pelo do meu chuvaco Aí, o meu Pelé, tu tá vindo cheio de onda, mas pra mim tu vai dar uma ideia Pra ele dar, aí na moral o proceder tu pode até querer dar, mas eu não quero te comer Aí, se eu for comer Pelé hoje eu vou comer Pelé na rima Aí, consegue entender, aí na moral o parceiro eu vou ter que esclarecer Eu já ganhei de vários caras, inclusive de 90 Pelé zero é bom, volta pros anos 60 Eu não tenho pai, isso não é verdade Agora seu freestyle não teve tua qualidade Meu pai é meu testigo, apesar da dificuldade Ele me foi palpando e você fez duas faculdades Se eu não tô testigo, se eu não é difícil Depois vem pro rio, conclui seu ofício Agora ele é juiz e trabalha no gueto Diferente de muitos que não tem ferido o estrito Olha só a luta, vamos pro meu pai, me derrubando o meu pai, me derrubando o nosso gueto Cara da frco, antes de falar essas merda multi chute palpando o nosso quarto eu vou ter Biondo Obrigado pai e mãe, vocês são meu orgulho Essa cena é underground Respeita quem respeita essa roda cultural Respeita o que manda bem, também o que manda mal Eu só não respeito o cara que se acha porque foi pro nacional Então vamos falar do estadual Que você só foi porque o Leãozinho não passou pra final Você tá fugindo, Deus do céu Se fosse Leãozinho, não Gabriel Aí você tá levando na moral Mas eu sei sim que você me representa lá no nacional Eu não queria tirar seu suor O Grau foi bom pra trabalho Mas Leãozinho seria bem melhor Leãozinho geral, Leãozinho geral, Leãozinho geral Não chegou na final, sem ladainha Aí eu te pergunto, toma um papo Gabriel e a culpa é minha Aí eu tô sentado, me dá pra quem dizer Eu vou seguir na vida aqui, sem desmerecer Só que nós dois foi pro nacional, escuta o Fri Eu fui pra rimar e você pode assistir Eu vou seguir nessa vida, eu fico se relaxando Cozado do que falo, que eu não posso falo Eu morro nessa vida que o cristal é mais insano Eu dirijo do Joyce na moral E olha que engraçado, Leãozinho Digo tchau, tchau Fica ligado, eu dou um toque pro meu namorado É um bagulho doido, se é ninguém pra sentir até vir me desafiar Ele não tá comendo bem Quer desafiar? Não tô entendê-lo Meu chão que me sentiu assim, vai voltar com viagem Ele não tá comendo bem Quer desafiar? Não tô entendê-lo Meu chão que me sentiu assim, vai voltar com viagem Ele não tá comendo bem Quer desafiar? É na moral, se tu aguentas desse cara Tá bom, eu mando assim pra tu Eu aguento na boca, aí você aguenta no... Aaaaah 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 Esse bagulho aí não foi legal Eu acredito que são o próprio político, o próprio instrumental É próprio rosto É natural desenvolvendo Ele vem pra entender no círculo Não foi legal parceiro, porque meu papo é veloz Você entra no pau e depois mamãe passa em fogo Eles entraram no puteiro, tu tava cheirando porra Já os dois irmãs, sua tia, sua prima e sua avó Eles entraram no puteiro, não se liga na parada Subar sua avó, sou empregado e sua cunhada Você tá ligado? Eu tomo mais de colação Tu achou o irmão, a empregada e a cunhada Enquanto você cuida do histórico mesmo, sua namorada Eu não preciso falar que eu fiz um filho na tua vez Eu já tô cansado de falar essa frase, mas é que Cid é outro otário que goza com o pau do zú Eu fui para Pompeia e mando você ramela Você foi pra bica de pedra só pra cheirar com prendela Eu fui cheirar com prendela na avenida Fui pra longe de um lugar aonde ninguém cuida da minha vida Você tá ligado? Você que é santo? Da onde eu fiz é povinho e com você é bato Que lesão povinho é mato? Você pode acabar com uma vida minha Eu tenho mais seis, as mina me chamam de gato Mas tem poder meu amigão Mas na verdade eu não sou gato Eu sou feroz, eu sou um leão As mina te chamam de gato, tudo bem Tu tá checha gatinho e você não come ninguém Eu sou feroz assim, assim é molecante Falou quanto leãozinho é batalha Porque aqui nós é batalha É falar que vai roubar o meu carro E pessoalmente ficar pianinho Tá ligado? Então, olha só É isso que eu falo, pode crer Você é moleque, moleque, moleque Repito até você entender Na moral, mano, eu vou rimar Essa aqui é a levada Como eu fico pianinho até hoje Você não chamou pra porrada Na moral, mano, você quer falar do meu hype? Chega e se acostuma Se o Guiú não existisse Você não ia ser c**** nenhuma Me chamou pra individual Rimas eu planto Pode, para a batalha agora Que o terceiro round eu garanto Pode vir, desce do palanque Até porque não arrego Batalha de rima na aldeia Muito menos mano no tanque Você já colou no tanque Fez uma batalha feia Quando tu cola lá Eu colhei aqui E ganhei a aldeia Você pode ser o maior da aldeia, meu mano Você tem qualidade Mas eu tenho o dobro de título que tu tem Então tu não faz nem a metade Você tem o dobro, meu mano Cê sabe que agora eu te falo a real Então por que que quando eu colhei no tanque Cê bateu de frente e você tomou um pau? Aí, sabe que o bagulho é louco, meu mano Esse que é o bagulho Sabe que agora eu vou fazer na rima, meu mano Cê sabe, truta Com isso eu tenho orgulho Cê tem orgulho do quê? Você só tá fazendo merda Trazer o diabo aqui na aldeia Pra mim é desperdício de verba Ele falou que ninguém toma o carro Deixa o otário aí ter uma chance Toma comigo, cê Toma com sua corrente Te bato e sua BF vai pro desmonte Só que não Meu camarada, o bagulho é muito louco A gente vai acessar a nossa lista dos salves aqui Sem muitas delongas Porque não dá, velho A gente tá aqui Toda vez que eu venho gravar Eu filmo e vou mandar salve pra vocês Eu sempre me animo E agora o primeiro cara que eu já vou mandar É o Roberto Firmino Satisfação, meu mano Tem que tá sempre ligeiro Pra mandar salve pra você Não posso consumir nada Que seja ilícito Por isso que depois dele O salve vai direto pro Matheus Vinícius Então muito obrigado, velho Cê tá vendo como é que funciona a fita? A gente pega aqui Não precisa nem do papel Depois dele o salve Que eu vou finalizar É logo pro Samuel Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima e é nóis Até a próxima e é nóis